Bate pesadão, bate pesadão, bate pesadão, manda o inimigo para o chão Bate pesadão, bate pesadão, bate pesadão e faz ficar no chão Bate pesadão, bate pesadão, bate pesadão, manda o inimigo para o chão Bate pesadão e faz que nem sanção, vai na força do Deus vivo e desce a mão Só que o soldado é eficiente e não vacila, não cai duas vezes no chaveco da dali Puxa o ar, puxa o ar, puxa o gás, tua respira, essa guerra é longa e não acabou ainda Briga, brigador, que me prega o brigador, mas briga com amor, põe paixão na peleja Pra que todo mundo veja o guerreiro que cê é, que nem rock, balboa, toma suco e ainda fica em pé Sangre pelos olhos, mas não deixe escapar a chance de ser feliz Não é o que cê quis, o que sonhou a vida inteira, então vou mandar pro chão e me enrolar na bandeira Derrotado dessa briga, pode crer que eu não saio, o troféu é meu, pois o campeão sou eu então Bate, pesa a mão, 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 bate, pes Vai, desce a mão, vai, desce, desce a mão Monstrão, monstrão, vamo lá, quero ver Volta pra dormir, prova que o mister é muita treta, é você Leão no meio dos lobos, o louco dos outros Droque, até com o centro do santo que semeou com plantos Só que aí, não dá nada na hora de boler A gente colhe dando risada, ninguém me pega Coligeiro não para nos cantos De um lado pro outro, direito e esquerdo Um, dois, um, dois, zigue-zague, zigue-zague, esquive, sai Zigue-zague, zigue-zague, esquive, sai Na falha cega, aqui não corta nada Eu vim febrado pra guerra De fuzil e granada A direita é uma bomba A esquerda é uma tonelada Onde explodir minha ilha, pode vir, não vai sobrar mais nada Bateria em time, isso não vai adiantar Pois eu sou daqueles que não dá pra esse ideal Uma vez que disparam, não dá pra segurar Martela, martela, martela Bota pressão, que nem trovo, sacode a terra Marca uma geração, bato o pesadão, faço ficar no chão Sou brigador das ruas, brigador dos ringues Sou soldado de elite, não me subestime Brigador do tatame, brigo na faculdade Quando faço o exame, brigo pra me graduar Pra me profissionalizar Brigo com demônios, brigo com diabo Brigo comigo mesmo quando de Deus eu me afasto Brigo com as lojas que tenho que bater Brigo pelas barrigas que tenho que encher Luto por um sonho que não vou deixar morrer Luto pela paz real que eu quero conhecer Por isso brigo com inimigo que tenho que derrotar A guerra é só uma fonte que me atravessa para a margem de lá Os soldados de elite é que são condecorados Os valentes corajosos é que são lembrados Quem não tem pegada nunca nem é citado Seu nome não fica escrito, então é apagar Não tem vez pros fracos, não tem vez pros fracos No mundo é cruel, não tem vez pros fracos Não tem vez pros fracos, não tem vez pros fracos No mundo é cruel, não tem vez pros fracos Bate pesadão Oh! 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 Oh